Viu? O que você acha de sair lá de nós iremos lá pra minha casa? Vamos. Vamos. Eu moro aqui perto, aqui, ó. Moro na casa aqui do Lange, aqui, ó. Só que o negócio é o seguinte, lá em casa, que nem... Pra andar no jet ski, foi de boa, né? Aham. Mas agora pra entrar dentro de casa não pode ser com roupa. Tá bom. Sem problema? Ah, então beleza. Rapaziada, me deseja sorte. Deixa o like no vídeo. Ó, vamos negar aqui o negócio, o Fifi. Amar, morrer aí, hein? Uou! Opa! Faz, hein? Que bom. Vamos que vamos, né, mano? Boa sorte pra nós. Vamos que você tem que dar as entendecidas, ó. Não! Não! Aê, rapaziada. Vamos ver se não vai achar algum interesseiro, hein, mano? Ha-ha! Uhul! Aê, moleque doido! Ó! 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 O Fifi que é água jogando, ó! Uhul! Vamos ver, rapaziada. Ô, Gia, Gia, rapaz! Ó! Tem um maluco ali? Que nome eu não quero, não, hein? Um maluco ali. Será que não é a chagada em mim? Não sei, mano. Ó! É! Uhul! Mano, onde será que... O que será que não encontra, hein, rapaziada? Chagou na ilha, hein? Opa! Tem uma mulher ali, mas pelo jeito é fotógrafa. Fotógrafa. Não, se eu tentar trolar a fotógrafa, ela que vai me filmar. Melhor não. Opa! Tem uma menina bem ali, mano. Ih, será que dá pra chegar lá? Ah, tô falando aí, mano. Olha aí, ali. Vocês estão dando pra ver, gente. Minha mulher sentada no banco ali. Calma aí. Deixa eu... Eu vou me dar uma exibida aqui pra ela, né? Vou dar uma exibida, né? Ó! Se ligando o que eu vou fazer, gente, ó. É só pra chamar a atenção dela, né? É! Eu vou parar aqui, ó. Meu Deus! Olha aí. Ô, moça! Você tem um minutinho pra falar comigo? É, ela é mesmo, né? Moça! Você! Isso mesmo! Pode conversar um pouquinho? Deixa eu ver assim aqui, né? Vou conversar aqui mesmo. Oi! Tudo bom? Viu? É, eu tava ali, brincando ali? Prazer. Como que você chama? Bianca. Eu tava brincando aqui com o Jetsky. Eu vi você sozinha aqui, viu? Você tá aprontando aqui, sozinha, sentada? Eu era meu namorado. Ah, você tem namorado? Nossa, me desculpe, então. Não, tudo bem. Me desculpe, você tem namorado. Acho que não é melhor então conversar, não, né? Não, tudo bem. Ele não tem ciúme. Ele não tem ciúme? Mas aí, cadê ele, então? Ah, não sei. Ele não apareceu até agora. Sério? Sim. Aí, é só, meu. Então, tô de bobeira aí. Se você tiver afim de dar uma volta, tem até um colete ali. Eu quero. Você quer? Mas, meu, você acabou de falar que tá esperando o seu namorado. E como que vai ser, né? Ah, mas ele nem vai vir mais, eu acho. Sério? Uhum. Mas, ele vem? Já faz tempo que eu tô esperando ele. Sério? Uhum. Mas, muito tempo? Sim. Será que você levou um bolo? Acho que sim. Será que levou um bolo? Acho que sim. Nossa Senhora. Já andou de jet ski antes? Ainda não. Nunca? Não. Tu tem a primeira vez, né? Ó. Então, vamos então, né? Mas, meu, você vai arrumar pra minha cabeça. Não sei não, hein? Ah, para. Tá com cara que vai arrumar pra minha cabeça. Não, não, ele não liga. Ele não liga? Ele vai saber também. E aí, se ele não liga de ser boizão? Ou se quase aconteceu alguma coisa? Não. Não? Não. É o corno manso do Brasil? Não sabe. Não, amor. Você vai me arrumar a dor de cabeça, viu? Acho que você vai me arrumar problema. Não, não. Não? Não. Ó, vem aqui, ó. Você nunca andou? Não. Você vai ter que segurar firme, hein? Não. Tá? Qualquer coisa, você pode segurar em mim. Sem crise, ó. Vamos ver se isso aqui vai servir pra você. Mas, é... Não tem problema se molhar, assim, talvez? Pode ser que molhe? Você não liga? Não? Ó, vamos colocar aqui, então, ó. Deixa eu te ajudar. Aí, ó. Aí, ó. Vamos colocar aqui. Caramba, você é bonita, hein, Bianca? Como que o namorado deixa você assim, esperando desse jeito? Ai, é um idiota. Sério, meu? Que loucura, né? 40 minutos já que eu tô esperando. 40 minutos? Aham. Ih, já te trocou por outro, então, hein? Já. Será que não? Ai, não sei. Ó, tem que tomar cuidado aqui, viu? Porque aqui o bagulho é meio bruto. Ó, eu vou subir. Aí, você sobe junto, tá? Ó. Opa, aí, ó. Vem, 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 vem. Coloca um pé aqui primeiro. E já vem. Olha só. Ixi! Nunca foi? Nunca andou mesmo? Não. Certeza? Sim. Ixi, ó. E esse aqui, meu. Esse jet aqui, ele é bem potente, viu? Vai devagar, né? Ele é bem forte, viu? Esse jet aqui, ele é um dos jet mais fortes que tem. É. Opa. Opa, tem que virar aqui de ré, né? Ó. Ó, eu vou te falar um bagulho, segura. Mas segura mesmo, entendeu? Ó, já saiu no grau, hein? Nunca andou antes? Nunca? Já fez isso aqui antes, ó, cavaleiro de pau? Nunca? Tu tem a primeira vez, né, Bianca? Ô, Bianca, mas agora eu vou te contar como que você traz seu namorado assim na cara de pau. É, viu? O que você acha de, sei lá, nós iremos lá pra minha casa? Vamos. Vamos. Eu moro aqui perto aqui, ó. Moro na casa aqui do Lago, aqui, ó. Só que o negócio é o seguinte, lá em casa, que nem... Pra andar no jet ski, foi de boa, né? Aham. Mas agora pra entrar dentro de casa não pode ser com roupa. Tá bom. Sem problema? Ah, então beleza. Só que, Bianca, eu vou falar bem a verdade pra você. Eu acho que é melhor não, viu? Sabe o que eu tô pensando aqui? Ah, Bianca, porque, meu, é... Você falou que tem namorado e tal, sabe o que eu tô achando? Tô achando que você é meio interesseira, meu. Ah, você não é? Ó, Bianca, eu vou te falar, mandar bem a real mesmo, sabe? Eu não gosto de problema pra minha vida, entendeu? Odeio problema, então eu vou pegar e vou parar aqui, né? É melhor a gente parar por aqui. Desce aqui, vai, desce do jet ski aí, volta lá pro banquinho, te tira isso aqui, entendeu? Porque hoje não, hoje não, entendeu? Você tem namorado. Mas ele não liga. Ele não liga, disse, boi, eu ia ligar no lugar dele. Ó, deixa pra próxima, entendeu? Deixa pra próxima. Não, relaxa, relaxa. Um dia quem sabe, né? Mas hoje não, porque você tem namorado e eu tô de boa, hein? É, acontece, né? Mas acho que já ele chega, né? Não sei. É. Nossa, que pena, né? Mas isso aí. Tchau. Tchau pra quem namora, né? Aí, ó. Mano do céu. Ó, teresseira, teresseira aquilo ali. Não, tá tudo ali, teresseira, mano. Teresseira, tá ligado? Teresseira mesmo. Que jazbrava ainda. Teresseirona. Vira muito teresseira, mano. Muito teresseira, tá ligado? Ó, já chamou no grau aqui com esse bagulho também, ó. Aí, ó, ó. Aí o quê? Tá achando o quê, rapaz? Não é o toque, ó, ó. Uh! Moleque do céu! Nós trollou a mina, velho. Ó. Trollamos a mina, velho. Olha lá, ela tá até sem rumo, tadinha. Ai, 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 moleque. Mano do céu, que bagulho louco, hein? Que loucura, mano. Vamos voltar lá pra casa. Uh! Mas vai interesseira se deu mal, hein? Trollamos a mina, velho. Trollamos a mina, velho. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri